Música Presidente da República aprecia o ambiente de debate e orçamento retificativo Tinarijo, Rua de Centolo e Parlamento Nacional Presidente da República, José Ramuzor, tarratou parabéns Na sexta legislatura, também debate e programa no orçamento retificativo Governo da Cia Tinane, Láudia, Láanesan Hotempo, Sira Passado Nébê bancada oposição, no bancada governo, sempre a Kilar Malu e a plenária O governo, parabéns para o Parlamento, o ambiente do Parlamento Láudia, Tete Guia Clos, o oposição, Kilar, o ambiente de tensão Láudia, mas agora o ambiente de aglio Láudia, voto contra, abstenção, não é normal Portanto, ao contente, o Idané Governo, o nosso, bancada governo, tem boca Continua na FAT, tem esforço para o diálogo com a oposição Ao Fretlin, ao Cunto, ao PLP Ina o Atene, ou por sé, com a mão senana Néamos contente, eu atitude, bancada Fretlin Néam, conto o PLP A Usbania, concretamente Sira o comportamento, o ensa Claro, acompanha, nem mais Néateta, néam contente Néam, al Rúmão Deputado, bancada Fretlin Néam, há malo Fretlin, néam, cazada Mas nem é normal, é debate Programa Governo da CNN Parlamento Nacional, debate, não aprova E o fulancoto, cliubá, o voto, unaminidade No orçamento, retificativo, tinerinho, rúo, nulo, ressentor, unemos Parlamento Nacional, aprova, ona, e a final global O voto, a favor, a nulo, ressentida Contra, zero, no abstenção, zero Celina López, Agostinho da Costa, Gémen A Usbania, Agostinho da Costa, Gémen